Gente, começando mais um vídeo de GTA V Apresentado por mim, Alice Cunha Sejam muito bem-vindos Eu peço desde já que você deixe o like E que você se inscreva no canal Vamos lá Falar aqui pro Salomão Olá, olá Bom ver você, Slick Devin O que você está fazendo aqui? É o final, Michael Você está bem, filho Você deixou esse mal-vindo muito tempo para me ajudar a me atribuir Uma fantástica inscrição Quando a pluga está tirada Eu amo você Você é como meu irmão espirito Onde está o Salomão? Ele está pegando os negativos, o filme, o que quer que seja O último dinos na cidade está chegando a ser fosilizado O que você está falando? Olha, o filme está quase terminado Então, se a pluga está tirada agora Os investidores, querendo nós, obtem uma grande pagação de inscrição E, ao mesmo tempo, eu posso usar isso Para conseguir os outros grandes compartilhadores Ou o velho, idiota do bairro Para concordar para tirar esse relic E deixar eu redévelopar a área para condos Ah, e nessa economia A cidade vai me permitir construir Precisa de taxa Eu posso até receber algumas rebates É uma coisa maravilhosa E é tudo graças a você E a Molly Para os detalhes da política de inscrição Michael, eles estão mal-vindo Os vestidos E eles nem usam vestidos O velho, em roupas de perda Procura de não tomar isso muito ruim, Sr. Richards Você nunca era um ser humano? Olha, as pessoas gostavam de gostar de filmes Agora eles gostam de, o que? Videoando-se, batendo-se no seu telefone de iFruit Não me culpem Eu sou uma pessoa muito espiritual Eu sinto muito ruim sobre isso Mas evolução é evolução Presidente, Molly Namaste Posso tomar o filme agora, Sr. Richards? Meu avião vai em 25 minutos Não podemos fazer algo? Pelo menos, deixe-me terminar a foto E aí, fechar o lugar Eu tenho medo que a nossa jornada Não permite isso Boa-bye, Sr. Richards Onde está ela indo com o filme? Ela está tomando a única copy Offshore Em algum lugar bom e discreto Analógico Deus, ela certamente tem as complicações Michael, você pode fazer algo? Não, ele não pode fazer nada, amigo É uma inevitabilidade Minha esposa foi roubada por um jogu E agora eu estou ficando roubado por um jogu F*** isso Eu sou um produtor Ninguém f*** com o meu filme Vamos lá Vamos lá Vamos lá Um peroporto e Encontrar com a mole Vamos lá Vamos lá Vamos lá por aqui Vamos lá Vamos lá Isso não é quem eu sou. Hoje? Olha, eu não quero hurtar ninguém, eu só quero ir para o meu filme. Descubra e use seu cérebro. O tempo é terminado. Eu não gosto desse carro. Vamos lá. Vamos lá por aqui. O que ela está fazendo? O chão não tem necessidade de panicar. LFPD está chegando para o hangar. O que? Você não precisa ir tão rápido. Por favor, relaxe. O Devin Weston hangar está na esquerda. Nossa senhora. Onde está? Onde está? Onde está? É isso aí, irmão. Ela é totalmente fechada. Você quer tomar um avião cheio de turistas com você? Caralho! Não, não, não! Vamos lá na perseguição. Stop the car, lady. And off the runway now! That man's a murderer! He wants to kill me! Da o bumbum na broda! On the floor, lady. On the fucking floor! Clear the hangar! Stop him! Stop him! He's a killer! I think you need some help right now! Save me from this murderer! Out of my way! Oh! Stop! Look out! Ah! Ah! Vamos lá! All this mayhem! Nothing to do with me! Ah! 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 Okay! Ah! 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 Caralho! Que minis são, cara! Espero que me chamem de uma caça! Vamos lá. Reverse course now. Vamos lá. Vamos lá. Acabou, né? Missão cumprida. Problemas legais. Vamos lá. Eu tinha esquecido de tirar o trem de pouso, brother. Larry, olha, eu pensei que você sabia. O edição está quase terminada, e nós temos que sair antes de nos enxergarmos novamente. Eu fiz uma premiação. Isso vai impedir eles de nos cumprir. Uma premiação? Para meltdown? Ok. Você pode convidar minha família? Eles finalmente possam ter algo para me orgulho. Claro! Claro! Já está em seu caminho pela Coreia. Ok. Eu vou preparar. Foi um divórcio americano, por exemplo. O filme. Obviamente. Pronto. Encerrar aqui o vídeo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, obrigado por assistir. Deixe o comentário. Like, ative o sininho. Um abraço aos cavalheiros. Um beijo às damas. Fiquem com Deus. Se inscreva no canal se você não está inscrito. Siga-me no Twitter, Facebook. E até o próximo vídeo.